Faaaaaaaaala galera do Giga! Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal, se inscreva no Giga. Pior que tá você não fica. Sextou e hoje eu lhes trago a parte 2 do nosso vídeo de promoções do dia. É isso aí pessoal, tive que fazer duas partes porque antes de eu gravar a primeira parte não estava com algumas promoções boas de... É o que vocês adoram? Placas de vídeo. Então promoções só de placas de vídeo Infelizmente o dia tá ruim Mas nós estamos tentando vencer na luta, né, velho? CBR CBR é foda! Antes que esse país acabe, você precisa se inscrever nesse canal Estou de olho Eu tô dando a bisoiada toda hora nessas lojas Pra ajudar vocês a ser menos assaltado possível nesse país de ladrões Aqui é o seguinte, velho Você é assaltado pelo bandido na rua Você é assaltado pelo Estado Você é assaltado por tudo É, não é fácil não, velho É difícil demais Tô aqui na pichal Pichal, já, já Tô aqui na pichal, cara A pichal andou vacilando aí, velho Andou aí dando uns vacilos com o pessoal aí Entendeu? Fazendo coisa errada Mas tem alguns esquilos que tá falando aí que ela tá se endireitando, né? A gente é igual mulher de malandra A gente apanha, mas volta Eu tô aqui com a GTX 1650 Esse modelo aqui, ITX Mini, tá? Tá saindo por 999 O que que eu acho disso? Poderia tá melhor, né pichal? Uns 900 reais, só Cadê a Black? Cadê a Black? Cadê a minha fraude? O cara falou comigo assim O que que você acha que vai ter lá a Black Fraude? Eu falei assim, ó O seguinte, o nome já diz É uma fraude Black Friday no Brasil nunca teve, meu filho É gente que gosta de ser iludido Bom, cara 999 é um preço ok Tá? Eu Tinha que tá um pouquinho mais barato Mas ainda a gente tá trazendo Porque tá osso Agora, escuta uma coisa Vão trocar aquele Bate-papo com o Gekão Ai, ai, ai Olha, cara Se você puder esperar, bichão Espera porque a gente tá Há 60 dias da Black Friday Há menos de dois meses Cara, a Black Friday tá chegando aí Quem sabe a Negona nos traz alguma placa boa, né, cara? Alguma coisa que presta, né? Vão ver, cara Vão ver É difícil acreditar em Papai Noel Mas de vez em quando não faz mal, não Mas se você estiver desesperado aí Igual tarado Atrás de uma placa Então, cara Tá aí Esse modelo aqui 1650 É um modelo interessante Porque a alimentação dele é apenas pro slot Então consome muito pouco E é uma placa bem basicona, né, bichão Bem de entrada Eu não tô indicando mais isso aí, não, cara Mas É aquele negócio O cara que realmente tá quebradão Tá quebradão aí E principalmente Normalmente Você Que tem aí uma fonte aí Foda aí Uma fonte aí Meia boca aí, cara Uma fonte aí Difícil aí É uma placa interessante, entendeu? Eu tenho uma fonte que 500 watts Não é 80 plus Não tem certificação nenhuma Eu comprei essa merda aí Junto com o PC Cara É uma placa que a gente dá pra indicar Dá Esse negócio de ideia é complicado Mas assim Dá pra indicar pra você Para uma fonte aí De 500 watts pra cima Que não seja selada, né Que não tenha certificação de eficiência energética Dá pra pensar e indicar Mas antes de você comprar isso aqui Pra colocar numa fonte genérica Você deixa aí, cara O modelo da sua fonte Pra gente dar aquela força Porque não é toda fonte Que roda essa placa não Mesmo sendo uma placa bem básica Essa placa aqui Ela consome 75 watts Que é o consumo Que é o consumo De um processador intermediário Só pra você ter uma ideia De como ela é leve Mas Cuidado Porque fonte Pode queimar a placa de vídeo E outros periféricos do PC Outra promoção do gigão Pra vocês agora Na cabum Bumbum Paga nós Cabum É a GTX 1650 Super Black Game Pessoal falou comigo Que não tá achando O review dessa placa Aqui no Brasil E tal Tá com medo de comprar Aquilo negócio, cara É uma placona Bonita Manegona Aí Lindona Olha só, cara Pretona Bonitona mesmo É... Ó, cara Aquilo negócio Essas placas mudam Às vezes a fabricação Uma coisinha ou outra Mas é tudo a mesma coisa O desempenho delas A diferença é mínima Assim, cara Eu acho que vale a pena Você entendeu? É a VGA Uma empresa grande E o que mais vale a pena É claro, é óbvio Eu acho que você vai comprar Com garantia Com nota fiscal Tudo certinho Então Um ano de garantia Eu acho que é difícil Dar ruim E hoje eu recomendo A partir da 1650 Super, né? Que é uma placa ali Que tem um desempenho Muito lado a lado Com a 580 Que é assim que 500 E por esse preço 1249 É um preço ok A gente já viu Viu essa placa Essa semana por esse preço E é o que tá salvando E ela tinha aumentado E a cabum Bumbum Voltou o preço atrás Valeu Cabum Mas porra Cabum 1200 Ajuda a gente aí Cara Você tem que fazer promo E tá acabando Bichão Só 40 e poucas peças Você corre pra pegar o seu Porque senão já era Não vai dar não Mas se puder esperar A Black Espera a Black Porque essa placa Na Black A gente tá aí Sonhando Que ela possa chegar Na Black Na faixa dos Mil a mil e cem reais O que a gente tá Especulando Pra essa plaquinha Na Black E a última placa Essa semana Esse preço Esse preço Não tá bom Não Mas Que negócio Né bichão Se você tá louco Desesperado Na data desse vídeo 1500 pila Tá valendo Eu esperaria Black Friday Na fraude A gente tá imaginando Essa placa Por 1200 a 1300 reais Beleza É isso aí Infelizmente o Giga Traz só 3 plaquinhas Mas a gente tá ligadão Aí cara E qualquer promoção A gente volta Vocês pensam Que vocês vão se lembrar De mim É isso aí Antes que esse país Acaba Se inscrevam no canal Pior que tá Não fica Se inscrevam no Giga Valeu pessoal Tamo junto